Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre de quem é a culpa do Flamengo ter perdido a Copa do Brasil. Segundo Pedro Doria, a culpa é do Bolsonaro, claro, a culpa é do Bolsonaro, é lógico que... De quem mais seria a culpa de tudo de ruim que acontece no mundo, não é mesmo? Aqui, ó, Pedro Doria, essa diretoria do bolsonarista enterrou um grande Flamengo, né? Será que foi isso mesmo? Será que foi isso que aconteceu? E vamos falar também sobre o absurdo do voo da Aniele Franco, que foi lá em São Paulo, no dia do jogo, no Morumbi, pra assinar um documento sobre racismo no futebol. Não dava pra assinar a distância, não dava pra fazer isso na sexta-feira ou na segunda, não. Tinha que pegar um avião da FAB pra ir ver o jogo de grátis lá no Morumbi e assinar o tal documento do futebol contra o racismo e coisa e tal. Vamos entender essa história aí, porque tem um lado errado nessa história e é o lado do PT, lógico. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu sou Vascaíno, eu já cumpri minha cota de sacanear a flamenguista ontem, então nem vou me dar o trabalho disso hoje. O que a gente vai falar aqui é sobre política. O fato é o seguinte, olha só, é aquele negócio, eu acho até divertido quando o Flamengo perde, né? Natural, né? Acontece com todo mundo. O flamenguista também adora quando o Vasco perde, quando cai e coisa e tal, comemora e tudo mais. Tudo bem, normal, faz parte. Agora, o cara virar e me falar uma besteira desse time. Olha só o que diz o Pedro Dori aqui. Doente, né? O cara até hoje está com um íconezinho no coisa dele de mascarazinha e vacinazinha, né? Essa diretoria bolsonarista enterrou um grande Flamengo. Que coisa é essa? Aí o cara aqui, o Sidney Andreato, explica a situação, né? O Flamengo no governo Bolsonaro. Duas Libertadores, uma Recopa, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas e três estaduais. Eu tenho que confessar, é o que eu falo pro pessoal, né? Eu tenho que confessar, eu gosto do Vasco, torço pro Vasco, o Vasco vai se recuperar, se preparem, o Vasco tá vindo aí. Mas eu tenho que reconhecer que o Flamengo teve uma época de ouro aí nos últimos anos. Realmente conseguiu ajeitar as finanças do clube, fez um time muito bom e ganhou praticamente tudo, né? E foi justamente no governo Bolsonaro. Cadê o Pedro Doria pra reclamar do governo Bolsonaro aqui, né? Flamengo no governo Lula, a Janja. A Janja tá torcendo pelo Flamengo, aí conseguiram grande contratação do Flamengo. Tem gente dizendo que a culpa é dela. Depois que a Janja usou a camisa do Flamengo, o time não ganhou mais. 13 é número de azar. Eita, pré-frio, brabo. Eu não acho que foi nem culpa disso, nem culpa da Janja, nem culpa do Pedro Doria. Gente, não tem nenhum time que ganha continuamente. Uma hora o time vai perder alguma coisa. Flamengo tá chegando nos finais, isso é mais importante, né? Quem dera o Vasco tivesse nessa situação. Mas nós vamos chegar lá, a gente tá caminhando. Se prepara que a gente vai chegar lá, né? Enfim, é isso daí. Não acho que seja culpa disso. Agora, o absurdo do absurdo que teve desse jogo foi isso daqui, ó. A ministra do Lula pega voo da FAB pra ver a final da Copa do Brasil. Como justificativa, a Aniele Franco, do ministro da Igualdade Racial, que esteve no estádio do Morumbi pra promover a campanha com racismo não tem jogo. E lógico, não preciso falar pra ninguém. Evidentemente que ninguém gosta de racismo em futebol. É uma campanha válida. Agora, precisava a mulher sair lá de Brasília, pegar um avião da FAB, gastar dinheiro pra... Cara, esses aviões não saem barato, meu amigo. Por que que passagem de avião é cara? É cara porque gasta combustível pra cacete. Avião é um troço caro. Manutenção de avião é um troço caro pra caramba. Quando tu pega um avião da Força Aérea lá da Brasileira e faz esse trajeto pra ir no jogo de futebol, você tá gastando dinheiro do contribuinte. Não podia assinar essa campanha lá de Brasília, não. Não podia fazer uma coisa de Brasília. Gravar um vídeo, mandar o vídeo. Pô, muito mais econômico. Tá na cara que inventaram esse troço de campanha com racismo não tem jogo pra mulher ir lá no Morumbi de graça ver o jogo do Flamengo, né? Evidentemente que foi isso, pô. Olha o absurdo. Isso daqui, se fosse um caso isolado, que você dissesse assim, não, no governo Lula, geralmente o pessoal preserva recursos e evita gastar dinheiro da FAB, evita usar avião da FAB. Mas o que tá acontecendo é o contrário, bicho. Basicamente a FAB virou jatinho executivo, táxi aéreo do governo Lula. É todo mundo, tudo quanto é ministro pra um lado e pro outro, vai passeando de jatinho pra um lado e pro outro. Começou com o ministro das comunicações, que foi a São Paulo pra um leilão de gado, leilão de cavalo, vocês lembram? Logo no início do ano, né? Deu uma desculpa, qualquer marcou uma reunião na tarde de sexta-feira numa empresa, né, pra dizer que, pra ter um motivo pra usar o jatinho da FAB, com a desculpa mais esfarrapada do mundo. Hoje em dia ninguém mais faz reunião de duas horas, meu. Antigamente você fazia isso, você pegava jatinho. Eu fizia, eu que não sou ninguém, cheguei a fazer isso, tinha reunião em São Paulo, porra, era uma merda, perdi o dia inteiro. Avião pra ir pra São Paulo, pra ir na reunião, ficava duas horas na reunião, depois avião pra voltar pro Rio, pô, inferno, dando um custo enorme. Hoje em dia ninguém mais faz isso, todo mundo faz por teleconferência, pô, muito mais tranquilo, muito mais barato. Não precisa sair do lugar, abre um zoom, fala com a pessoa, tá todo mundo acostumado a usar zoom já, ninguém mais estranha isso, não é mais nada que tenha impacto cultural. Por que que essa mulher não mandou um vídeo pra lá, gastou uma fortuna de avião? Isso, se foi só ela, né? Porque o avião é grande, deve ter ido uma turma de flamenguista querendo ver o jogo, e aproveitou essa desculpa da campanha racismo não tem jogo. E olha só, e ela mesmo, olha só, vamos ouvir a Aniele Franco falando aqui, ó. Eu vou ao Maracanã, ops, mentirado, faz, gente. Ó a festa, ó a festa. Domingo, a gente tá indo pro Morumbi, mas por um excelente motivo, a gente tá aqui agora no voo Brasil e São Paulo, a caminho do Morumbi. Força Aérea Brasileira, a mulher comemorando, Domingo, eu vou no Maracanã, ah, foi pra assinar o negócio da campanha mesmo, foi pra apoiar a campanha, isso. Entendemos direitinho o que foi, né? Não só porque eu sou flamenguista, não é, hein? Não só porque eu sou flamenguista, pelo menos ela confessou que o principal motivo é porque ela é flamenguista, que ela tá indo lá pra torcer, né? Deu um pé frio do cara, além disso, além de gastar uma fortuna danada, além de gastar dinheiro do contribuinte pra fazer uma viagem que não tinha nada a ver, ainda foi pé frio, ainda enterrou o Flamengo nessa história ainda, por um motivo especial que a gente tá aí desde o começo do ano nesse combate ao racismo no esporte, que a gente sabe, como boa atleta que sou também, entendo que com o racismo não tem esporte que sobreviva, e é por isso que a gente vai lá assinar hoje o protocolo de intenção, né? Ela vai assinar o protocolo de intenção, caramba, manda por e-mail, assina e devolve, que porcaria é essa, de ir até São Paulo, num jatinho, no dia do jogo, pra assinar o protocolo de intenção de coisa de esporte sem racismo. Não, é uma campanha louvável, acho que devia assinar mesmo, mas pra que ela pegar o jardim? Tá na cara que essa mulher quer ver o jogo do Flamengo, e ela tá dando uma banana pra todo mundo, inclusive pras pessoas negras que pagam imposto pra caralho, o pessoal trabalha igual um cachorro pra pagar imposto, aí a mulher vai pegar, eeeh, Domingo, eu vou no Maracana com seu dinheiro, e vou dizer que vou assinar uma porcaria do papel lá. Meu amigo, porra, para com isso, né? E se tivesse pego um avião, se ela tivesse alugado um avião comercial, um táxi aéreo, ou tivesse pego um caminhão, um avião comercial, não tem problema nenhum, ela tem dinheiro, ela é ministra, ela ganha bem, pega um avião, vai pra São Paulo, assiste o jogo e volta. Eu não tenho nada com a vida dela, tem toda a disponibilidade, e quem quer pegar avião pra ver jogo do Flamengo, porra, lindo de morrer isso daí. Agora, o erro, ela pegar o dinheiro do brasileiro, principalmente do brasileiro mais pobre, que é quem mais paga imposto no Brasil, pra dizer que tá lutando contra a desigualdade, contra o racismo no esporte, coisa e tal. Não, mulher, tu tá roubando o dinheiro do pessoal, tá roubando o dinheiro dos brasileiros mais pobres pra ficar passeando e vendo o seu time jogar, né? Não é à toa que esfriou o pé, né? Deu aquela esfriada maneira e o Flamengo perdeu a coisa. Bem feito pra ela. É o que eu falo, se fosse um caso isolado, se fosse ela fazendo isso aqui, ela fazendo é um absurdo. Não tô passando pano pra ela, não. Tem que pagar por isso daí. Alguém tem que investigar esse negócio. Não é certo isso, não. Agora, não é só ela. Tá aqui o pessoal falando aqui da FAB Táxi Aéreo. É o que virou a FAB no governo Lula. Virou a FAB Táxi Aéreo. Aqui, ó. Com Lula e troca de mais recursos, são serviçais à presidência da República e do Congresso Nacional se os aviões estão à disposição. Bem como pilotos que não foram treinados pra ficar à disposição dos maiorais da República. ou seja, a FAB tá virando um táxi aéreo. Não só do governo, também do STF e demais. Presidente da Câmara, presidente do Senado. O pessoal fica só transportando essa galera aí. E sabe por que eles transportam essa galera também? Porque esse pessoal não pode pegar um voo comercial. A Aniele Franco, não. Porque ninguém nem conhece ela. Não é verdade essa. Igual a irmã dela. É irmã? Eu não lembro agora o que ela é da Aniele Franco. Enfim, ninguém conhece. Então ela pode pegar o voo que não tem problema, não. Agora, o pessoal do Senado, do STF, esse pessoal não pode mais pegar voo comercial. Por quê? Porque conquistaram o ódio do povo. Como bem lembrou o Sebastião Coelho lá no julgamento no STF, são os mais odiados do Brasil. Então, aí ficam pegando o jato da FAB pra andar pra cima e pra baixo. Não, meu amigo. Paga táxi aéreo do seu bolso, pô. O cara ganha bem. É só pagar um táxizinho aéreo, pô. Enfim, um absurdo completo. Mas esperar o quê do governo Lula? Elegeram um corrupto. Vocês esperavam o quê? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.